Bem-vindos ao assunto vinho. Hoje eu vou dar aqui cinco dicas para você se iniciar no mundo dos vinhos. São dicas para você se desenvolver nesse mundo, né? E eu vou me basear no meu próprio aprendizado, em erros que eu cometia. O que eu gostaria de ter sabido quando eu comecei no mundo do vinho? Bom, primeiro, não beba sempre o mesmo tipo de vinho. Bom, aqui você precisa acostumar ao seu paladar, a diferentes uvas, diferentes regiões, diferentes níveis de qualidade. Na verdade, eu lembro que eu comecei a beber vinho mais frequência, assim, no final dos anos 90. Faz tempo, né? E eu bebia muito Valpolicella. Por que eu bebia Valpolicella? Um dia eu provei um Valpolicella bola, assim que chamava o vinho, e eu gostei. Por alguma razão, eu gostei dele e eu comecei a beber muito Valpolicella. Então, eu bebia muito Valpolicella. Quando era um especial, era o tal do bola. Se não, eram os Valpolicella até mais simples, né? Nada quanto a Valpolicella. Existem grandes vinhos feitos em Valpolicella. Mas eu só estava acostumado com Valpolicella. E eram vinhos, assim, muito mais leves, né? Fáceis de beber, é verdade, né? Eu estava iniciando, né? Mas eu estava muito fechado naquilo. Aí eu lembro uma vez um grande amigo meu, me convidou para um almoço na casa dele. E ele serviu um vinho australiano. Nunca tinha bebido um vinho australiano. Vinho tinto australiano. Quando eu coloquei ele na boca, primeiro, eu já sentia aquela potência aromática que eu não sentia antes. Eu sentia um corpo, vinho com muito mais peso, assim, na boca. E tanino. Eu nunca tinha sentido tanino no vinho. Aquele tanino vinha assim e pegava a boca toda. E eu me encantei com aquilo. Eu achei, nossa, um vinho pode ser assim também? Então, essa aqui é a dica, gente. Tem que provar coisa diferente. Uvas, regiões e nível de qualidade. Tudo bem que o vinho do dia a dia vai beber vinho bem mais acessível, mas de vez em quando pegue um vinho mais especial. Você vai começar a perceber a diferença e vai se encantar também. Segunda dica, procure se informar. Quando eu iniciei no mundo do vinho, a informação era muito mais difícil. O Google não tinha o que tem hoje, né? Então, aqui é a primeira dica. Vai beber um vinho? Pesquisa lá no Google. Perde um tempinho, mas você não quer aprender? Então, pesquisa o vinho no Google. Vai ver como ele foi feito, o que estão falando de como ele é na boca. Só fazer isso para um vinho que vai beber, você perde ali 10, 5, 10 minutos pesquisando no Google. Vai fazer muita diferença. Você vai entender melhor aquele vinho. Vai começar a prestar atenção com as coisas que não prestava antes. E isso vai acelerar muito o seu aprendizado. A outra coisa é isso aqui, é o YouTube. O YouTube hoje é muito rico em informação, gente. Então, pesquisar lá. Começa a fuçar lá nos vídeos de vinho. Você vai ver que tem muita coisa de muita qualidade lá. E aqui eu vou recomendar uma dica, que também é recomendar uma playlist. Aqui nesse canal, tem uma playlist que se chama Curso Gratuito Iniciação ao Mundo do Vinho. Então, se você está interessado em aprender mais, dê uma olhada. Assista esse vídeo aqui, que ele vai mostrar como é que é o curso. E depois comece lá, assistir aos poucos, assistir os vídeos que tem lá no curso. Isso aqui vai ajudar muito também. Terceiro, não tenha preconceitos. Bom, preferência é diferente de preconceito, né? Então, preferência todo mundo pode ter. Eu tenho, todos têm. O iniciante tem mais preferência que alguém que tiver um bebedor mais acostumado, assim, com mais tempo bebendo vinho, com mais conhecimento. Mas todo mundo tem preferência. Agora, não existe uva boa e uva ruim. Não existe, gente. Qualquer uva tem grandes vinhos e tem vinhos ruins. Isso com qualquer uva. Então, primeiro, não tenha esse preconceito. Pode preferir um estilo de uva que outro. Mas, mesmo assim, vá lá provando as outras uvas, as uvas diferentes. Vinho doce. Existem vinhos doces maravilhosos. Inclusive, um vinho doce, que é o Soterno, é um dos vinhos mais caros do mundo. Só para ter uma ideia, que tem vinho doce de qualidade muito respeitado. Outra coisa. Quando eu comecei a beber vinho também, eu só gostava de vinho tinto. É, gente. Vinho branco. Tem vinho branco de qualidade. Você tem que aprender a gostar de vinho branco também. Então, comece a provar lá uns vinhos brancos e você vai mudar de ideia. Dica 4. O conceito de custo-benefício. Não fique achando, ah, não. Vinho barato é ruim. Vinho bom é só vinho caro. Não. Até tem esse desenho aqui, o Warren Buffett. Ali, olha. O Warren Buffett é o maior investidor do mundo. E ele sempre tenta encontrar ações lá que são muito baratas para o que vale a empresa. Vinho é a mesma coisa. Em qualquer faixa de preço, você vai conseguir achar vinhos bons. Se você quer gastar R$30,00 no vinho, vai ter vinho de R$30,00 que vai ser super honesto. Vale os R$30,00 e vale a pena comprar. Se quiser gastar R$200,00 no vinho também. Você tem que procurar para R$200,00 qualquer vinho melhor. Então, não tem esse conceito, não. Vinho ruim, se é barato ou é ruim. Não, não é assim. A gente tem alguns vídeos aqui no canal com dicas de compra. E lá a gente sempre fica comparando preço com qualidade. Porque não faz sentido comparar o vinho só pela qualidade, como também não faz sentido comparar só pelo preço. Então, é preço e qualidade, sempre, gente. Quinta dica. Mas depois continua e tem mais umas conversinhas aqui. Quinta dica. Degustações comparativas. Isso aqui é super divertido. Isso aqui vai te ajudar muito a se desenvolver. Você junta uns amigos. Cada um leva uma garrafa de vinho lá diferente. Você se junta para um jantar, para um almoço. Levam vinhos diferentes. E junto com os amigos, vocês bebem e compartilham todos os vinhos. Até se você botar mais de uma taça e compara ao mesmo tempo, dois, três vinhos, e começa a ver as diferenças entre eles. Que aroma tem um? Que aroma tem outro? E troque isso com seus amigos. Ah, estou assistindo tal aroma. Está assistindo o aroma do quê? Tanino. Tanino é aquela sensação de quando come uma banana verde, que amarra a boca. Qual vinho tem mais tanino? Acidez. Acidez. Então, pô, acidez todo mundo sabe o que é. Um jeito fácil de perceber acidez é, depois de engolir o vinho, quanto você fica salivando. Salivou mais? É porque tem mais acidez. Compara um vinho com outro também. Compare com seus amigos. Corpo. Aquele peso na boca. A diferença entre beber uma água e beber um leite. O leite tem muito mais corpo. Então, essa é o corpo. O final do vinho. Depois que engolir o vinho, quanto tempo fica sentindo ainda os aromas dele? Vinhos de qualidade sentem por muito tempo. Então, você faz isso com diferentes vinhos. Cada amigo trouxe um vinho. E vocês ficam lá, comparando, discutindo. Aprendizado aqui é absurdo. Só que vale só isso aqui. Se você começar a fazer isso de vez em quando, vale por um curso de vinho. Aqui no final desse vídeo, tem um link para um vídeo, para um outro vídeo, que a gente chama lá, o que você deve avaliar num vinho. Então, tudo isso que eu falei aqui, o aroma, as taninas, acidez, corpo, final, lá a gente explica em mais detalhes. Então, se estiver interessado, dá uma olhadinha nesse vídeo. E outra coisa que você pode fazer, começa a fazer isso, depois de fazer algumas vezes, você pode fazer isso com as cegas. Como que é as cegas? Ah, traz as garrafas de vinho, alguém coloca os vinhos lá nas taças, você não fica sabendo. E aí você tenta adivinhar. Ah, não, aquele vinho é essa taça aqui, aquele outro vinho é essa taça. E começa a discutir com seus amigos. Por que que achar isso? Isso também é super divertido. E a gente tem um vídeo aqui no canal, aprenda a organizar uma degustação às cegas. A gente vai dar as dicas de como fazer isso. Tem mais duas coisas que eu quero falar para vocês. A coisa mais importante para aprender vinho, a companhia, gente. Nossa, ó, eu acostumei a ver meu pai bebendo vinho em casa, aí depois que eu comecei a beber, eu trazia vinho para beber junto com ele, para ver o que ele achava, né? Isso faz muita diferença. Se o seu parceiro, ou se a sua parceira, gostar de vinho também, pô, daí é a minha caminho andada. Aí é um caminho sem volta, gente. Porque aí você vai sempre ter uma companhia para ficar discutindo os vinhos, se é bom, se não é, o que achou, vamos comprar qual, né? Então, amizade, gente. Se tem um grupo de amigos que gosta de vinho, aí dá para fazer aquelas brincadeiras que eu falei antes. E, pô, isso aqui não tem volta, gente. Se eu tenho companhia para o vinho, se o seu parceiro, seus amigos gostam, isso aqui você já está com os dois pés lá no mundo do vinho. E a última coisa que eu quero falar para vocês é visite vinícolas. Eu lembro, uma vez eu resolvi passar, eu estava começando ainda no vinho, né? Já estava, já estava a meio estágio ali para o vinho, mas a gente foi para o Chile, foi passar um carnaval no Chile. Não foi para pular carnaval que eu fui para lá, né? Aí, quando eu pensei, não, queremos conhecer Santiago, fomos para lá. A gente falou, pô, mas o que a gente vai ficar fazendo lá? Tem uns restaurantes bacanas, vamos conhecer a cidade, mas o que mais? Ah, vamos visitar vinícolas. Lá tem grandes vinícolas, né? Então, vai visitar vinícolas, a gente fez turno na vinícolas e mostra como é o processo de fazer o vinho, degusta o vinho. Isso é muito cativante, gente. Faz isso, vai se apaixonar pelo mundo do vinho. E é muito fácil fazer isso aqui no Brasil. No Brasil, a gente já tem vinícolas em praticamente todas as regiões do Brasil. Bom, tem a meca do enoturismo brasileiro lá no Grande Sul, né? O Vale dos Vinhendos tem uma estrutura de enoturismo que não deixa a desejar para nenhum país tradicional no mundo do vinho. É muito boa a estrutura lá. Mas não é lá. Se você não mora lá no Grande do Sul, não quer ir até lá, por exemplo, Santa Catarina. A indústria de vinho lá é mais recente, mas tem vinícolas lá fazendo vinho de muita qualidade e com estrutura para receber. É muito legal, fica lá perto de São Joaquim, né? Paraná. Curitiba. Tem algumas vinícolas ao redor de Curitiba. Tem a RH, que é um espumante que a gente ama aqui, que fica lá no oeste do Paraná. Mas, então, Paraná também. Tem muita coisa lá. São Paulo. São Paulo e toda essa região sudeste, até região central, se desenvolveu muito com uma técnica que desenvolveram não faz muito tempo que chama-se colheita de inverno, que a uva é colhida no inverno. Isso faz com que as uvas dessas regiões tenham uma qualidade absurda, gente. Muito, muito boa a qualidade. Pô, é que em São Paulo, há uma hora de São Paulo tem vinícolas para se visitar. Lá em São Roque, por exemplo, eu botei aqui a foto da Góis. A Góis fica, sei lá, uma hora de São Paulo. Eles fazem vinhos de grande qualidade, porque eles têm esses vinhos de colheita de inverno. E tem uma estrutura para receber, restaurante, visita. Vou mostrar lá o processo. Tem que agendar as visitas. Mas, pô, gente, vale muito a pena. É muito fácil aqui para quem mora em São Paulo. Sem falar que tem outras vinícolas aqui. Tem a Guaspari, mais o norte de São Paulo. Minas Gerais está se desenvolvendo muito, sul de Minas tem várias vinícolas. Goiás até tem vinícolas. Todos esses três aqui, São Paulo, Minas, Goiás, estão focados nessa colheita de inverno. Vale do São Francisco. Se mora no Nordeste, vai do São Francisco, lá, entre Pernambuco e Bahia, tem a Miolo, tem a Rio Sol. São vinícolas com grande estrutura, uma coisa bacana de ver, de visitar. Então, gente, é muito fácil visitar vinícolas no Brasil hoje em dia. E se quer conhecer melhor essas regiões brasileiras, as vinícolas, assista ao nosso vídeo que chama Brasil, Regiões e Melhores Vinhos. Bom, gente, isso é o que eu queria dizer para vocês. Ah, não, tem mais uma coisa. Não se esqueça, se você gostou disso aqui, se inscreva no canal, curta esse vídeo, divulgue ele para os seus amigos, ative o sininho para receber mensagem sempre que tiver um vídeo novo. Legal, gente? Até mais! Tchau, gente! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto